Guerra Pierre Charles, economista, sociólogo, político haitiano. Viveu grande parte da vida no México, como professor na Universidade Nacional Autônoma do México. Isto porque os Tontons Macouts, que é um grupo terrorista do Haiti, queria assassiná-lo. Um dos homens importantes na segunda metade do século XX, no que toca aos estudos do Caribe e, principalmente, do Haiti. Ele só pôde voltar à sua terra, em 1986, com a queda da longa ditadura da família de Vallier. Ele fez parte do movimento Lavalás, que levou Jean-Bertrand Aristide ao poder. Depois, em 1994, ele rompe com o governo de Aristide e se torna um possível candidato à presidência da República. Ele não aceita, porque já se encontrava um pouco doente. Ele tem uma vasta obra. Eu quero aqui lembrar. Gênese da Revolução Cubana, um livro fundamental para entender por que ocorre a Revolução Cubana em 1959. Na realidade, o livro trata dos antecedentes. E, na medida em que a gente vai lendo este livro, a gente já espera um grande processo revolucionário que vem. Por isso, o livro termina exatamente em 1959. Caribe Contemporâneo, um livro fenomenal para entender não só o Haiti, mas toda a relação do Caribe entre si, com as potências, e, principalmente, porque o Caribe se torna a fronteira socialista mais próxima do capitalista, que é Cuba. Por isso, um livro que trata, no século XX e no século XIX, de todas as relações do Caribe e, seguramente, muito bem feito. E, por último, Haiti pece a todo la utopia, que esse sim trata especificamente do Haiti. Eu diria um grande intelectual, um grande pensador, um grande economista, um grande político, que representa o Caribe e, principalmente, o seu Haiti.